Eu queria responder para o Wagner Rodrigues que me perguntou o seguinte, o Wagner está fazendo um curso de dublagem e ele tem um problema com o R, um retroflexo que ele diz, que é o sotaque. E a Carla, a Carla Wings, também me mandou uma mensagem perguntando sobre locução com sotaque na publicidade. Eu queria dizer para vocês dois o seguinte, Wagner primeiro, esse problema seu com retroflexo, eu preciso perguntar para uma especialista, para uma fonoaudióloga e eu vou trazer a Márcia aqui para conversar com vocês sobre isso e dar algumas dicas ótimas. Então, aguardem, eu acho que semana que vem a gente já vai ter um vídeo com a Márcia. E para a Carla, eu queria dizer o seguinte, para vocês dois até e para quem tem sotaque. A publicidade hoje está muito segmentada, então é legal, quem tem sotaque regional, de uma certa região, tem um diferencial, porque você pode fazer locução com sotaque e sem sotaque, trabalhando com a fono e fazendo os exercícios necessários para tirar o sotaque. Hoje em dia, até na novela da Globo, eles estão fazendo na Bahia, você tem o sotaque da região, você tem o sotaque baiano lá, que nem é o soteropolitano, é mais baiano. Eu acho que é o soteropolitano, eu não sei muito bem a diferença, mas tem o sotaque, os atores estão trabalhando para ter o sotaque. E hoje em dia, o natural é o procurado. Então, eu sei de muito casting que procuram locutores com sotaque para passar propaganda só naquela região. Eu mesma, eu falo inglês, mas não faço locução em inglês, não fazia. Por quê? Porque já tem empresas que querem a minha voz, mas querem com sotaque, querem assumir o sotaque de que eu sou uma mulher brasileira falando inglês. Essa naturalidade está acontecendo no mundo inteiro, então ter um sotaque hoje em dia, para mim, eu acho que é um diferencial.